Oi, terminei com a minha mulher Já faz uns dias que eu durmo no cabaré Aê, DJ Pablo RB, dando tiro na concorrência Vem pro cabaré, vem pro cabaré Já tá cheio de mulher e só tem boleta Vem pro cabaré Vem pro cabaré Vem pro cabaré Oi, terminei com a minha mulher Já faz uns dias que eu durmo no cabaré Já faz uns dias que eu durmo no cabaré Já faz uns dias que eu durmo no cabaré Já faz uns dias que eu durmo no cabaré Já faz uns dias que eu durmo no cabaré Eu vou largar minha casa e vou morar no cabaré Eu vou largar minha casa e vou morar no cabaré Eu vou largar minha casa e vou morar no cabaré Oi, terminei com a minha mulher Já faz uns dias que eu durmo no cabaré Aê, DJ Pablo RB, dando tiro na concorrência Vem pro cabaré Vem pro cabaré Vem pro cabaré Já tá cheio de mulher e só tem boleta Vem pro cabaré Vem pro cabaré Já faz uns dias que eu durmo no cabaré Já faz uns dias que eu durmo no cabaré Já vai mais um dia que todo mundo trabalha Eu vou largar minha casa e vou morar no cabarelo Eu vou largar minha casa e vou morar no cabarelo Eu vou largar minha casa e vou morar no cabarelo